A liberdade que vem pelo Espírito, pois o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 Ter o Espírito Santo significa poder ser transformado. A liberdade que encontramos em sua presença, contudo, não significa que podemos fazer o que quisermos. Significa ter liberdade para realizar aquilo que Deus quer, para que nos tornemos quem Ele nos criou para ser. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, Deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. 2 Coríntios 3, versículo 18 No entanto, ter o Espírito Santo também significa não ter de andar segundo a natureza humana. Romanos 8, versículo 12 a 13 Se vivermos de acordo com ela, fazendo o que nós queremos, em vez de que o Espírito nos pede, acabaremos nos destruindo. Talvez não imediatamente, talvez não hoje, mas se trata apenas de uma questão de tempo, pode ser logo. Se formos conduzidos pelo Espírito, seremos capazes de matar o desejo de agradar a nossa própria natureza. E poderemos viver segundo a vontade de Deus. Ser guiado pelo Espírito é, portanto, ter a percepção dele provida. Não só sobre o que e quando fazer, mas também sobre o que não fazer. Santo Espírito, que vives em mim, ajuda-me a não calar Tua voz pelos desejos da nossa natureza pecaminhosa. Guia-me em Teus caminhos, de modo que eu possa viver no centro da vontade do Pai. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe.